O Buda tem essa receita de bolo, né? Essa receitinha de passo a passo, uma coisa concatenada a outra, né? Para fazer uma construção. Essa é a jornada do discípulo. E o discípulo tem que estar imbuído dessa jornada das oito sendas. Senão ele vai cair fora, uma que ele desconecta, né? Aquela é a beira história, imagine o cara sendo político querendo ser budista. Não vai dar certo, né? Contando mentira para todo mundo. Você está entendendo? Então, a gente vai ter que entender exatamente que essas políticas sociais, os modelos sociais, o modelo marxista, até o modelo capitalista, eles não são modelos espiritualistas, gente. Eles são modelos dentro de outros conceitos filosóficos. Você tem que definir muito bem, talvez vocês não conseguem fazer isso. Estou vendo que faz um filósofo, vocês acham que o filósofo é... Tem filósofo que não tem nada a ver com a espiritualidade. O Marx era um filósofo, cientista social, que nem sei se ele era cientista social também, dá no bom sentido a palavra. Segundo o pessoal fala, ele nunca trabalhou na vida, né? O Karl Marx, né? Ele não vai saber o que um trabalhador passa, no sentido da pele, né? Mas a ideia fundamental de... Existe um filósofo social, que são cientistas sociais aí, tal, o Fernando Henrique Cardoso, que é um filósofo social, diferenciar ele de um filósofo espiritualista. É completamente diferente, são duas coisas completamente diferentes. Você vê que toda filosofia marxista, comunista, ele bane completamente a religião do seu modelo de construção social. É proibido a religião. É proibido. Certo? Mas o pior não é isso. Quando você vai construir esse modelo, você proíbe, pressionando, você proíbe matando, matando sacerdote, matando padre, queimando igreja, destruindo, né? É como o Estado Islâmico quer fazer. Chega lá, mete uma bomba na igreja católica, mata cristão, mata... É o terrorismo religioso. Existe o terrorismo político, né? Sempre existiu. Pra você impor uma nova ideia, você tem que massacrar a ideia antiga do outro. Então a religião sempre atrapalhou. Ela sempre atrapalhou a ascensão comunista no mundo. Ou a ideologia comunista. Então, existem filósofos... Você vai pegar os filósofos ingleses, você pega Nietzsche, você pega todos esses filósofos ocidentais, vocês têm que entender que eles não eram filósofos espiritualistas. Não eram filósofos com mediunidade, não eram filósofos com transcendência espiritual, eram filósofos que ficavam pensando na vida. Eles tinham aquele modelo de raciocinar a verdade, a vida, a lógica, aquela coisa toda. E isso é diferente dos mestres orientais que tinham, atingiam uma transcendência espiritual. É diferente. O Buda, ele atinge a transcendência espiritual, ele conhece o lado espiritual, ele conhece o outro lado. Mas ele percebe que ele não pode criar esse desejo. Ele tem que entender que tem a jornada dele na Terra, o aprendizado importante da reencarnação e, ao mesmo tempo, ele vai buscar a transcendência através do si mesmo. da sua própria experiência, da sua auto-experiência. Por isso que a mais importante é a última. Não, todas são importantes, mas a chave é a reta meditação. Porque é a única ferramenta que coloca você em contato com a sua verdade, e não a verdade do outro. Então, isso é muito importante vocês entenderem que a verdade do outro não lhe serve. A verdade do outro não serve para você. Porque não é a tua experiência. Tá? Por exemplo, se eu falar para vocês, olha gente, o Gray existe, o E.T. existe, ele é meu amigo, está do meu lado. Mas vocês não veem, vocês não sentem, vocês não percebem, isso não é uma verdade para você. Mas agora, o dia que você vê ele interagir do teu lado, você vai ver quanto a tua vida vai mudar. Você saber a minha verdade não muda você. Mas quando a verdade bate em você e você vivencia a experiência, a sua vida vira de cabeça para baixo. É outro ser, passa a ser um outro ser de uma hora para a outra. Entendeu? A Ana Carolina, ela pergunta, como é que a gente pode ter certeza do nosso propósito? É exatamente o que o Buta está nos ensinando, né? Qual o seu propósito? O que você acha? Você quer ser jogador de vôlei? Ou jogador de futebol? Isso pode ser, pode ter esse propósito, mas isso não tem nada espiritual, isso. Isso não tem nada a ver com a sua jornada espiritual, certo? Você pode ir lá, se esforçar, ganhar medalha olímpica, ser uma grande atleta, vir com a medalha de olímpica de ouro, assim, toda contente para casa. Aí, e o day after? Sabe o que é day after? Quando você não é mais famosa, quando você não tem mais o que conquistar aqui na Terra, e você está infeliz, está em depressão de novo. Eu conheço tantas negras depressivas, tantas artistas de cinema, de novela, lindas pra caramba, depressivas, angustiadas. Você sabe o que eu estou falando, né, Pablo? Então, como agora vamos resolver esse problema? Então, a espiritualidade é o único propósito que leva você à solução, é o que o Buda dizia, né? Só essa senda aqui vai te levar ao fim do sofrimento. Então, como é que você tem certeza do seu propósito? Entendeu? Não tem outro propósito. O que o cerimônio vem fazer aqui na Terra, rapaz? Vai fazer o quê? Vai morrer. Que propósito que ele tem aqui, se ele não for pra acordar, pra tomar consciência da sua verdadeira natureza? E sentindo quais são os seus talentos, né, professor? Pra poder estar usando ele com o melhor propósito possível, né? Exatamente. Usar o seu talento para abrir a tua consciência espiritual. Certo? A gente tem muitos talentos, muitos talentos. Tem pessoas muito inteligentes nessa vida. Mas como ele usa essa inteligência dele? Às vezes usa pra construir bomba, né? Fazer arma nuclear. Entendeu? Servir governos completamente corruptos e bandidos? Que criam uma guerra e põem você lá pra se matar? Você tá entendendo? Vídeo governo da Venezuela, né? Eu não entendo como é que o indivíduo vê um país numa merda, numa puta merda desgraçada, e não larga o osso. Não entrega o governo pra o outro. Pô, eu não consegui. Tá ruim, pau. Mas não larga o osso. Acha que ainda vai fazer algo bom pro país. Tá todo mundo morrendo de fome, se matando. E a ideologia, não larga o cara. O cara não sai de lá. E sai matando a sua própria população. Sabe? Eu não entendo como o cara fala, pô, eu não fui bem. Larga o governo pra o outro, deixa o outro seguir, tô fora. Renuncio, porque não tá dando certo. Devia ser tão fácil como trocar jogador de futebol, cara. As técnicas de futebol. Né? Quatro partidas e eu mando o técnico embora. Devia ser fácil como presidente, cara. Tem que mandar presidente, mandada manda, vai dar puta embora já. Você tá entendendo? Cara, o que tem de merda nesses governos dos países aqui da América Latina, que é uma latrina isso aqui mesmo, né? Em termos de governo. Ah, pelo amor de Deus. O povo é maravilhoso, cara. Eu já viajei por... O povo é maravilhoso, mas os governos, cara. Ô, gente safada. O Nantes, professor, ele pergunta se na Índia de hoje ainda se seguem os conceitos do budismo. Claro que não. É muito pouco. A Índia não é budista. Ó, a Índia não é budista. O budismo fez sucesso fora da Índia. Tem budismo na Índia. Tem. Certo. Mas em relação ao hinduísmo, é uma religião de menor expressão. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? É muito pouco budista na Índia, em relação ao resto do mundo. Né? Se você pega a Tailândia, se você pega os outros países, é Tairê, são 100% budistas. Né? O país inteiro é budista. Né? Tem um pouco de islamismo também, certo, desses países. Precisa tomar cuidado. Tem certos países desses, os demorintes são islâmicos. Né? A Luciene, professor, ela pergunta, a Luciene, desculpa, que então a reto-meditação possibilitará uma autoanálise e assim ela conseguir delinear as demais sendas? Sim. A meditação é a ferramenta principal. Principal. Se você não conseguir seguir as outras, pela minha meditação, você faz. Se você não conseguir se encaixar nessas outras oito aqui, faz a meditação, pela minha meditação, coloca você em contato com as suas experiências íntimas. Sabe? Ela vai colocar uma hora ou outra. É a mesma coisa. Sabe esses budistas que não acreditam em espírito, em mediunidade? Uma hora, cara, ele vai dar de cara com o espírito. deixa ele ficar bom na meditação, deixa ele entrar bem, aí ele vai ter uma experiência de expansão da consciência dele, vai dar de cara, não sabe o que fazer depois com a coisa, né? Aí vem tudo atrás do Lala. Mestre, o que eu faço? Imagina se parecia o ET, então, para o budista meditando. Aí fica louco. Aí tem que vir atrás do Lala. Lala, o que eu faço? Fala, pergunta. Pô, Buda, você não é budista? Eu brinco até, mas nada disso. A gente está aqui para orientar todo mundo. A minha experiência é compartilhada para que vocês possam vivenciar também. É um compartilhamento. A gente compartilha as experiências. Eu compartilho a minha experiência mediúnica, compartilho a minha experiência dentro do Tai Chi, do Kung Fu, dentro da ufologia, dentro dos irmãos extraterrestres. Eu estou aqui para compartilhar. E hoje eu estou compartilhando com vocês a minha experiência dentro do Budismo, dentro do que eu aprendi com o Budismo. nesse ponto. Professor, talvez surja alguma confusão entre o propósito e também o reto meio de subsistência. O propósito de vida não seria exatamente o meio de subsistência em si. Poderia comentar? Os monges, veja bem, então vamos tentar. Quando um monge ia para o mosteiro, o Shaolin, por exemplo, meu propósito era o quê? A iluminação. Então eu entrei no mosteiro. Agora como é que eu vou comer, beber e dormir? É subsistência isso. Então o monge ia lá, ele tinha uma terrinha que era do mosteiro, eu vou plantar, vou plantar trigo, vou plantar cevada, né? Você está entendendo? Eu vou construir uma coisa, vou trabalhar para a minha subsistência. E o monge trocava isso. Às vezes ele ia na cidade, ele trocava por coisas que ele não tinha. Tinha um comércio. Ele entrava no comércio. Então se ele produzisse muito arroz, que era muito para o templo, ele ia lá na cidade, trocava por sal, trocava por coisas que ele não produzia. Então o monge se subsistia, tecia a sua própria roupa. Lembra a época do Gandhi, que ele começava a tecer a sua própria roupa, porque ele fez uma revolução contra a Índia, que a Índia vendia tecido para eles, ficava escravo de tecidos americanos, as indústrias da Inglaterra. Ele falou, vamos fazer nosso tecido, nós mesmo. Então ele ensinou todo mundo, não preciso da Índia, não preciso da Inglaterra. Não, é fazer nós mesmo. Tercer. E aí ele começou a se libertar. Então isso é auto-subsistência. Eu vou ter uma subsistência sem escravizar ninguém. Então o monge tem isso, ele tem o propósito, ele faz a comida, a turma vai lá para a cozinha, não escraviza ninguém, sabe, para fazer a comida para mim. Aí eu vou lá, faço a minha comida. Eu acredito que as pessoas confundem muito o meio de subsistência com o propósito. Por exemplo, qual é o seu propósito? Ser advogado. Qual é o seu propósito? Ser médico. Na verdade, isso seria o meio de subsistência até. Exatamente. Você vai trabalhar de advogado. Mas o que vai produzir? É, então, mas pode ajudar muita gente. É uma questão de ajuda, de auxílio, isso aí tudo bem. É um bom propósito. Ou seja, são bons meios subsistentes desde que você não seja safado, desde que seja um advogado safado, para trabalhar para a podridão. Porque tem muito advogado que trabalha para a podridão. Essa coisa toda. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com aquilo que a gente é. A gente tem que ser autêntico. Muito autêntico. O Rafael pergunta se existe algum tempo ou um período ideal para se meditar. Tempo? Isso, Rafael, você vai aprender no nosso curso de meditação avançado, que é na vontade com 23 técnicas de meditação. Muitas técnicas de meditação, muitos exercícios e a prática de meditação em si não é a discussão da nossa palestra hoje aqui, do nosso bate-papo. Mas a ideia central é que todos nós meditemos no máximo, no máximo, uma hora por dia está bom. Certo? Mas, se você puder, tudo bem, se você curtir, gostar, mas numa hora está ótimo. Numa hora está bom, por dia. Tá? Tá, o pessoal está light hoje. Quer fazer pergunta, Patrícia? Quer fazer pergunta, Thalita? É o nosso pessoalzinho aqui no estúdio, né? O nosso estúdio é super zen, nós estamos arrumando um estúdio aqui, que em breve a gente vai poder trazer pessoas, vocês, quem quiser assistir ao vivo os cursos aqui, vai poder vir participar com a gente. Mas cabe no máximo aqui 10 pessoas só. nosso estúdio não é um mega, né? Sala do SBT nem da Globo. Né? Que vai o Faustão inteiro, né? Aquele palco todo lá. Né? É, só se no futuro, né? No futuro, se a internet melhorar, a internet, por exemplo, via satélite, agora a gente está tendo uma internet via satélite, né? Vocês estão sabendo. Né? Mas é uma internet que dá até, parece que 20 mega só, e é muito cara, muito cara, muito cara. Nossa internet quer estar com 50 mega, a gente está trabalhando para ir para 100 mega agora, para melhorar a transmissão, para não dar shabu, né? Porque a gente tem a nossa chácara, tem o nosso espaço que é muito grande, então até poderíamos fazer transmissões de lá, mas lá a internet não funciona. Lá a internet que tem hoje lá é 2 mega, aí trava tudo, daí ninguém vai assistir nada. Né? internet via rádio, tal, mas no futuro quando a internet estiver bem melhor, assim, essa telha mais barata, a gente pode até fazer transmissões lá de nossa chácara e poder ter 50 pessoas assistindo, tal, né? Vamos lá. Conversando um pouquinho fora da questão das oitocenas, o Steven, ele fala sobre a questão da reencarnação, que existe alguns trabalhos de outras pessoas que falam que essas encarnações podem acontecer em poucos anos, principalmente quem desencarna quando é criança. Ele pergunta qual a sua opinião sobre isso. É, pode ser. Ó, não tem, existem regras no mundo espiritual, regras, tá? No caso, uma criança morre com 5 anos de idade, tal, ela não viveu quase nada aqui. Ela cumpriu alguma etapa, tal, então, essa pessoa pode passar, voltar para o astral, ficar uns 4, 5 anos lá e preparar uma descida de novo. Tá? Porque, de alguma maneira, foi boicotado por algum problema, deu problema nessa jornada. Mas, né, em média, em média, né, quando não é uma coisa especial, caso especial, no mínimo 50 anos entre uma encarnação e outra. E olha lá, você vê o André Luiz está no astral até hoje, vai quase 100 anos, ele não reencarnou ainda. E ele não era tão iluminado quando morreu, não. Certo? Era muito pelo contrário, ficou 6 anos a umbral, né? Segundo conta, sofrer, depois para a cidade astral, tal. Mas quando a pessoa se mostra do outro lado um certo nível de padrão de inteligência, um padrão que vai ser muito mais útil lá do que aqui, e o aprendizado lá vai ser maior do que aqui, e o karma dele não é tão pesado, ele não tem um karma muito pesado para resgatar, aí ele fica mais lá, mais do tempo lá, por lá de lá. e às vezes nem precisa descer tanto muito aqui. Então, cada caso é um caso que precisa ser estudado, né? Mas mesmo que a pessoa que vai para o umbral, fica no umbral, fica 10, 20, 30 anos lá, depois a gente tenta resgatar para depois reencarnar de novo. Então, não é difícil você ter um cara que morre com 60 anos de idade, 50 anos, 5 anos depois já está reencarnado de novo, não dá. Ele tem muita coisa que aprender do outro lado. A Luciane, ela fala que ela se aposentou há poucos dias e ela pergunta se isso seria um meio de subsistência adequado para quem tem o propósito de se iluminar. Ah, agora meu filho já trabalhou, está na aposentadoria, vai fundo, usa mesmo. Essa é uma dádiva que o Estado dá para você. Se você tiver um salário bom, ótimo, aposentar com salário mínimo é uma desgraça. Coitado, meu irmãozinho que trabalhou a vida inteira, que aposentou com salário mínimo, cara. Se for esperar do salário mínimo, mal de fome. Continua trabalhando até hoje para sobreviver. Então, tem certas coisas que não tem muita vantagem de se aposentar, não. O Nandes, ele pergunta se no mundo de hoje, com a possibilidade de uma guerra nuclear, se haverá possibilidade de alguém ainda se iluminar. Bom, a iluminação é muito para a cabeça, tá? Que era uma senda espiritual, uma jornada espiritual, já está de grande tamanho, você está entendendo? Já está de grande luxo, né? Para a nossa sociedade ocidental, iluminada, é a realidade aqui. É muita realidade. Você tem que se conformar com isso, mas se conforme com vários passos na espiritualidade, com pequenos passos, já é uma grande coisa para um espírito ocidental. Tá? Então, claro, à beira de uma guerra nuclear, se acontecer um desastre, estão lascados aqui, ninguém me põe nem um canto. Agora, o que pode acontecer é diferente, hein? Nós podemos ter a segunda saída, não ter a guerra nuclear e começar a haver uma intervenção espiritual. Essa intervenção espiritual e uma intervenção extraterrestre pode sim levar muitas pessoas à iluminação abrupta e à iluminação rápida, ao acordar mais rápido. Isso pode ser outra trajetória para mudar a terra da face. Aí você já está mais pronto para a iluminação. Quem está na jornada espiritual fica mais fácil, não vai ter tanto choque nessa transcendência e nessa chegada dessas intervenções. Vai ser muito mais aceitável. Tá? Beleza, pessoal? Se não tiver mais perguntas, vamos embora, hein? Porque eu não gosto de ficar enrolando, porque eu não sou um enrolador, não gosto de ficar enrolando. Eu gosto de ficar dialogando, conversando, batendo papo com vocês, tirando as suas dúvidas, esclarecendo as coisas. Porque o cerne de toda a doutrina bonita a gente já colocou para vocês. Agora, estudar isso daí, pesquisar isso, colocar isso em nossas vidas, sempre estar atento a isso. Tá? Porque, embora seja uma coisa muito antiga, mas ela é muito atual. Se você pegar essa cena, ela é muito atual. A gente pode usar esses conselhos para o nosso dia a dia hoje. Né? Né? Ah, se você quiser um detalhe, eu nunca... eu não pago aposentadoria, cara. Não tenho plano de saúde, não pago aposentadoria. Certo? As pessoas perguntam, mas lá é, eu chego lá na frente, eu morro, vou morrer. Né, Thalita? Ai, mas não tenho plano de saúde, eu vou morrer. E se eu morrer, o que acontece? Eu morro para o astral. As pessoas acham que eu tenho medo da morte, cara. Ai, eu não fico fazendo plano para a minha saúde daqui 20 anos. É uma gastação de dinheiro idiota, esse negócio de plano de saúde. Né? Se você fizer a conta, cara, pode fazer a conta. Tudo que você gastou em plano de saúde, você pagava os médicos, consulta médica, ainda sobrava dinheiro para cacete. Né? Aposentadoria é a mesma coisa. Se você ficasse, tirasse o que você enfia no governo, plano de saúde, o que você enfia no governo de aposentadoria, e o que você paga no governo de fundo de garantia, que o cara administra mal esse fundo de garantia, né? Fundo de garantia não rende 3% ao mês, ao ano, a infração é 30%. Você só perde dinheiro. Então é muito mais fácil dar esse dinheiro para nós e nós depositarmos no banco. Nós, nos nossos fundos aqui de rendimento, em dia 500, vem muito mais. A gente tem um propósito de vida também bem formulado, né, professor? A gente não fica com medo de... Eu não fico com medo. Eu não estou preocupado. Eu vou trabalhar até o fim da minha vida. Eu vou morrer dando palestra. Vou morrer no palco. Fui para o astral. Lá, lá, foi embora. Festa aqui na Terra. E olha, festa aqui na Terra, hein? O dia que eu morrer, vocês vão fazer a maior pizza para todo mundo de graça. Certo? Não quer ver ninguém chorando essa porra, não. Né, Thalita? Uhul! Taca fogo no lá, lá, depois. Professor Rafael, ele fala aqui, ele pergunta, né, se é muito comum o afastamento de amigos ou da família, né, por conta da nossa jornada espiritual. É claro, já vai tarde essa porra, você enche o saco da gente. Né, vai tarde. Se os caras que enchem o saco da gente, não querem deixar a gente que fica enchendo o saco da gente, no caminho espiritual, não respeitam o caminho espiritual da gente, né? Vocês não são amigos, né? Vocês são gente que enche o saco da nossa vida. Né, manda embora mesmo. A menos para atrapalhar. Não tenha medo disso aí, não, cara. Você vai arrumar outros amigos na jornada espiritual, muito melhor, muito mais sincero. Né, muito mais amigo mesmo, espiritual, do que falsos amigos, né? Que fica ao teu lado por interesse. O professor, ele pergunta, ele em si, o professor pode falar um pouquinho do que ele acha exatamente da direção da humanidade? Ná? Da direção que a humanidade está tomando. Ah, a humanidade sempre foi para merda, cara. Desde que ela nasceu aqui, desde que ela gera aqui, a única direção dela é para a bosta. Ela nunca foi para a luz. Nunca. Na ideia, 12 mil anos aqui, não, para as trevas sempre, caminhando para merda. Caminhando para a guerra, para o apocalipse, a destruição. Só não houve apocalipse ainda porque os ETs interferiram na década de 60, mas estava tudo pronto para o apocalipse. É a primeira, que é a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, auge da bestialidade humana. Não vai pensar que a direção da humanidade está dirigida para a luz, não. Nunca está, nunca teve. É um ou outro só, que nem nós, aqui no meio dessas trevas todas, que está procurando a luz, procurando a saída. Porque a humanidade, pode esquecer, a humanidade está indo para o buraco. Sempre foi para o buraco e encontrou o buraco, né? O que é a primeira, a segunda guerra mundial, essas ditaduras, tudo isso aí. É porque a humanidade foi para as trevas o tempo todo, nunca foi para a luz. Viu, irmão? É isso aí. Não tem solução, não. A humanidade tomou o caminho das trevas e está nas trevas há 12 mil anos. Nenhum governo seguiu o exemplo dos grandes mestres, cara. Nenhum governo. Nenhum governo seguiu Jesus, nenhum governo seguiu Buda. Ninguém seguiu. Pessoal, vamos embora, né? Nosso bate-papo foi muito proveitoso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, né? Muito alegre de ter conversado. Você vê que eu sou bem humorado mesmo, né? Eu falo bobagem, falo besteira, né? Porque essa é a nossa vida aqui, né? A nossa vida é uma treva profunda. Se a gente não dá risada com isso, a gente chora. A gente só fica chorando em depressão. Se a gente for falar a verdade das vezes, você sai em depressão da minha palestra. Eu não detesto que as pessoas saiam da minha palestra em depressão. Eu quero que as pessoas saiam da minha palestra alegres, felizes, dando risada. Uhul, né? Tem condição de mudar, vamos mudar. Entendeu? Então, é isso aí, gente. Paz a todos. Muita luz, muito amor. Namastê, muita luz. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.